Mais uma vez, internautas, lembrando que o pátio lá do Complexo de Eventos, onde acontece a Festa Trentina, já está sendo tomado pelas águas. E a barragem de Ituporanga está com 2 metros e 15 centímetros acima do vertedor. A água está começando a chegar nas cidades vizinhas. A primeira a ser atingida deve ser em Ituporanga, conforme a Defesa Civil está tentando retirar 17 famílias do bairro Vila Nova, onde a situação é mais crítica. Algumas famílias se negam a sair de suas casas no local a um barranco muito próximo do rio Itajaiaçu. E com a cheia do rio, o perigo de deslizamento aumenta. A rua Presidente Tereu, que é a principal da cidade, deve ser alagada já já, segundo informações de lá. O operador da barragem de Ituporanga, José Lez, disse que as duas comportas estão abertas e uma terceira deve ser aberta agora à tarde. O objetivo é controlar a vazão da água. E vamos assistir agora a uma entrevista que o Evandro Luz, diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMVTV, fez com o chefe de gabinete da Prefeitura de Rio dos Cedros. As chuvas torrenciais que se abateram no Médio Vale do Itajaí e Vale do Itajaí como um todo, causaram aumentos dos rios e dos rios aqui no Médio Vale do Itajaí. Os rios Cedros e Benedito estão transbordando, alagando casas e desalojando várias famílias. Também a indústria e o comércio local estão sendo prejudicados. Você pode ter uma ideia, aqui na região do Casparait, em Benedito Novo, município de Rodeio, divisa com Timbó, a violência do rio Benedito. As águas descem com muita força e já estão transbordando nas laterais das pistas e inundando casas e propriedades rurais. Vejam a violência das águas, como ela desce com muita força em direção a Timbó. Vários municípios da região, como Timbó, Rio dos Cedros, Benedito Novo e Rodeio, já decretaram situação de emergência. E a situação poderá se agravar ainda mais nas próximas horas, pois as chuvas continuam caindo de forma torrencial aqui na região. Nós, da equipe da JMV TV e Jornal do Médio Vale, estivemos hoje, durante toda a manhã, colhendo imagens e depoimentos de autoridades em relação às chuvas. E você pode conferir aqui, nesta reportagem da JMV Notícias, as informações das últimas horas. Também, amanhã, na edição do Jornal do Médio Vale, teremos imagens exclusivas, fotografias e informações sobre os acontecimentos na região. Acompanhem a nossa reportagem, pois estamos levando som e imagem na tela do seu computador. Está aí o internauta, vendo aí a imagem da rua Itaiti, aqui em Timó. A Iti, perdão, sendo tomada pelas águas. A rua Itaiti, aqui em Timó. Aí as imagens feitas pelo André, mostrando as imagens da rua Itaiti, aqui em Timó, sendo tomada pelas águas. Isso aí já aconteceu hoje pela manhã. Não só as ruas, as residências sendo atingidas. As imagens que estamos mostrando, através do pessoal retirando aí das residências, utensílios, tentando escapar aí dessa enchente que está assolando a nossa região. Vocês estão vendo imagens ainda da rua Itaiti, em vários âmbulos. Está aí o morador observando a subida das águas, ali na rua Itaiti, aqui em Timó, sendo tomada pelas águas. Foi tomada pelas águas hoje pela manhã. Benedito Novo, Rio dos Cervos, bairro das capitais, bairro tirolesa. Essa na rua Manaus, na rua Belém, rua Manaus Belém, aqui em Timó. Também imagens sendo mostradas pela JMV TV, imagens colhidas agora pela manhã. Essa aí que dá acesso a Rio dos Cervos, ali passando um veículo da prefeitura, um jipe. imagens que se dá acesso a rua Manaus Belém, aqui em Timó, que dá acesso para Timó, para Rio dos Cervos também. Então, a rua foi interditada ali também, veículos não podem passar. Vocês estão também assistindo aí, vendo as imagens de um outro ângulo, bastante da rua, ali a Tifa Nardelli. Tifa Nardelli, aqui em Timó, conforme estão vendo aí, imagens também duramente atingidas, duramente castigadas pelas chuvas das últimas 24 horas que vem se abatendo em nosso município. Olha a correnteza, muito forte a correnteza, Rio dos Cervos, centro de Rio dos Cervos, minha gente. Rio dos Cervos vive um momento difícil, estão vendo imagens também do centro da cidade de Rio dos Cervos, população lá bastante apreensiva ainda, com o Rio dos Cervos subindo, lá mostrando, já quase pegando a ponte ali, né, do centro de Rio dos Cervos. Pouco ali, daqui a pouco atinge ali a ponte, né, passa, daqui a pouco passa por cima da ponte aí, no centro de Rio dos Cervos. Ainda estão vendo imagens aí do Rio dos Cervos, né, pessoal, meio de transporte está sendo usado lá, é canoa, para poder passar de um lado para o outro, conforme estão vendo as imagens da JMV TV. Imagens escolhidas agora no final da manhã pelo André e também pelo Evandro Lois, sei lá, no município de Rio dos Cervos, na área central de Rio dos Cervos. Os voluntários ajudando as pessoas a atravessarem, né, a canoa que está sendo o veículo mais utilizado nesse momento lá na cidade de Rio dos Cervos. Continuo vendo imagens, assistindo imagens do centro de Rio dos Cervos, determinado trecho, bastante cheio lá, né, aí a ponte, ponte do Rio dos Cervos, essa ponte fica próxima ao hospital ali, centro de Rio dos Cervos. Olha a correnteza, né, a forte correnteza que passa, está passando debaixo da ponte. Falta pouco, né, falta pouco para atingir, passar, a água passar por cima da ponte lá em Rio dos Cervos. As chuvas que se abatem sobre o médio vale do Itajaí levaram alguns municípios da região a decretar estado de emergência. Rio dos Cervos é um desses municípios que já assinou o decreto por parte do prefeito Fernando Tomazelli. O secretário de gabinete e também membro da Defesa Civil, Pedro Claudino dos Santos, vai falar sobre o assunto. Secretário, como é que está a situação do município de Rio dos Cervos nesse momento? Meu caro repórter, caros ouvintes, infelizmente essa nossa oitava enchente que estamos passando no município, foram feitas todas as medidas de precaução, decretando estado de emergência ao município, e estamos alertando também as comunidades que têm maior prejuízo nesses primeiros momentos. A nossa Defesa Civil já está toda ela em ação, estamos com mais uma reunião agora ainda na parte da manhã para ampliar o nosso atendimento junto às comunidades, uma vez que nós temos dois locais que impedem a passagem, a locomoção dos transientes no município, e temos algumas residências já em estado de retirada das famílias. A preocupação da administração do município é deixar a população em atendimento com os nossos caminhões, com a Defesa Civil atuante, com as informações de precaução, para que nada de tão ruim aconteça aos nossos munícipes. Secretário, como é que está a situação dos acessos? Acessos a Timbó e a outras regiões estão bloqueados? Nós temos a liberdade de transitar ainda, vamos dizer, aqui do centro, através do Santo Antônio e Timbó, que não tem problema nenhum, e também do centro até o Pomerode, que tem acesso. De Rio dos Cedos para Timbó, pelo centro, pela rodovia Tercílio Marquete, nós temos impossibilidade de chegar. Tem alguma previsão se as chuvas vão continuar ainda nas próximas horas e o próprio nível do Rio a que ponto pode chegar? Veja, nós estamos agora com 15 para as 11, nós estamos com um nível de 7 metros e 1 centímetros. Como as chuvas não pararam ainda e existe a previsão, até como informação da própria Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que nas próximas 24 horas nós devemos ter na região do Médio do Vale do Itajai aproximadamente mais 70 milímetros. Então, a nossa preocupação é justamente essa de alertar a população para que esteja preparada para essa situação de mais chuvas ainda. Secretário, a gente sabe que Rio dos Cedos está comemorando a Festa Trentina e os 50 anos de emancipação política. Como é que está a situação da festa nesse momento? A Prefeitura tomou alguma medida? Pretende suspender a festa, pelo menos parcialmente? Perfeitamente. Infelizmente, essa situação trouxe um pouco de prejuízo à nossa comemoração da 22ª Festa Trentina para o dia de hoje, dia 8, está sendo então cancelada as atividades da festividade da 22ª Festa Trentina, mas a previsão nossa é que amanhã pare de chover e nós pensamos em continuar com a festa na sexta, no sábado e no domingo, que pelo menos a meteorologia está nos indicando para sexta, sábado e domingo, não só o intenso, mas pelo menos a paralisação de chuvas, então viabilizaria ainda a continuidade da festividade, uma vez que toda a nossa estrutura está montada, todo o evento está pronto, então se tiver condições de continuidade, na sexta, sábado e domingo, a Festa Trentina estará em continuidade. Ainda falando sobre as chuvas, a gente sabe que sempre existe aquela preocupação dos deslizamentos de terras que vêm sempre após as chuvas e até com a baixa das águas, existe alguma orientação, algum risco, alguma ameaça nesse sentido? Sim, as ameaças existem uma vez que nós estamos passando por essa situação de chuvas intensas desde 2008, então a própria Defesa Civil do Estado tem orientado as comunidades que são atingidas, e em nosso caso não foge disso, para possíveis deslizamentos, uma vez que é muito tempo e é muita chuva e as enxurradas fazem com que os morros deslizam com mais facilidade. Nós temos hoje algumas barreiras que estão impedindo o interior do município, mas a situação de emergência das máquinas da Prefeitura e caminhões já estão providenciando os acessos e num primeiro momento nós não temos oficialmente nenhum deslizamento até este momento. Existe alguma recomendação especial para a comunidade, com relação às aulas, enfim, o trânsito em geral? Perfeitamente. Nós solicitamos à comunidade que evite de transitar, uma vez que isto é um risco. As aulas estão suspensas temporariamente, até novas informações, pelo menos no dia de hoje está suspensa. Provavelmente se continuará assim amanhã também, em função do risco que isso pode trazer aos estudantes. E o que nós pedimos para a comunidade, para a população, é que fiquem atentas, que ajudem e que fiquem ouvindo os meios de comunicação, porque qualquer situação a gente sempre estará comunicando. Daqui a pouco também vamos mostrar uma entrevista com o prefeito de Timbó, Laércio Schuster Jr., JMV TV. A gente volta já já.